Olha, depois de muita discussão, finalmente foi aberto o processo de tombamento do complexo do Sanatório Meduna, na zona norte de Teresina. Uma obra de grande valor para a cidade, tanto do ponto de vista arquitetônico, quanto histórico. O prédio do antigo Sanatório Meduna foi fundado em 1954 e esteve em funcionamento por mais de 50 anos, até ser desativado em 2010. O local ainda mantém uma arquitetura monumental, com traços neoclássicos e neocoloniais, característicos dos anos de 1950, mas sofre com a ação humana. Janelas e portas foram furtados e há nas paredes várias pichações. O processo de tombamento do complexo arquitetônico do Sanatório foi aberto na última segunda-feira pelo Ministério do Turismo e o IFAM. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Estado. O tombamento foi solicitado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí e aprovado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Teresina. Agora o tombamento depende apenas da sanção do prefeito doutor Pessoa. Amanhã praticamente vai fazer um mês que o processo está lá esperando para ser homologado. Então se perguntar o que é que falta, não falta nada a não ser a sensibilidade do prefeito de homologar e inclusive mostrar com esse passo, com essa atitude, mostrar que o poder municipal é sensível às pautas do patrimônio. De acordo com o Conselho, são quase 10 os imóveis tombados em Teresina. Entre eles podemos destacar a sede da Casa da Cultura, a Igreja Nossa Senhora do Amparo no bairro Potivelio, o edifício que abriga a Fundação Malferraz, o Palácio da Cidade, a antiga sede do Jockey Club de Teresina. A maioria desses prédios tem hoje um papel importante dentro do município, abrigando, por exemplo, diferentes órgãos públicos. Outros passaram a ser motivo de preocupação para o Conselho Municipal de Política Cultural. Um deles é a sede da Casa da Cultura, que segundo o Conselho, corre o risco de ser fechada. Mais um motivo de preocupação com o patrimônio. Como é que vai ficar a situação da Casa da Cultura? Que garantia se tem de que aquilo vai ser preservado? Então a cidade perde mais um bem importante.